Fala turma boa do canal, o Kleber Bass trazendo aqui o super show de ontem do Maziana em Ribeirópolis Gente, o primeiro show da noite, hein? Galera, sensacional, diretamente do bar do Marcelo, foi notação Trazer aqui o vídeo completo, eu vou pedir uma coisa, hein? Inscreva aqui no canal, comenta, compartilha, ative o sino, você que não é inscrito, hein? E sempre que tiver um vídeo novo, você é notificado na hora Galera, em breve, deixarei o WhatsApp aqui da produção, assim, você que estará em um evento Pode mandar seu vídeo aqui para o canal e aparecer aqui na telinha, hein? Combinado? Nós vamos curtir o show do Maziana, Sergipe Fui! Fui! O 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